Seja bem-vindo ao Pai Tropical, dificuldade é knockdown Discriminam qualquer ser, se não tiver valor em real Falou em falar real, é comigo mesmo o tal Governo desgovernado, comandado por boçal É o baque, quem mata mais os moradores de rua A polícia, a fome, o craque, o frio, a chuva, o pó Meu truto, inverno tá vindo aí, dois, casacos e luvas Chapa, alimentar o morador tá hard Seu frango tá caro, ainda tem papelão na carne A cidade tá em greve, a situação tá grave Playboyzão comprando debaixo da ponte à tarde Eu ajudo a maneira correta, ajudando o morador de rua Desfavorecido, um praço de comida, um trocado, casaco meu mano Pra não passar batido, divino, além da loucura Não interfere, é Zona Uet com a BL vai E quanto frio que eu já passei, quantos festes já me chutaram Quantos anos eu trabalhei, quanto álcool eles me tacaram Eu perdi meu emprego, minha família, aqui que eu vim parar Eu tenho que perambular, sem identidade, sem idade, sem lara Eu sento e formo meu papelão, esse pão não vou morder Eu valia quando eu ia votar, agora eles querem me varrer Meu problema é não saber escrever Eu sou tipo um corpo sem vida, pra vocês sem importância Se eu ficar fodido aqui, ninguém vai chamar ambulância Que a maioria é igual a mim Embaixo dessa marquise, esperando que Deus olhe por mim E por onde eu andei? E as ruas tá bem Meu amigo é um cachorro e não tem mais ninguém Se tu vive pelas notas que te cegam Vai morrer pelas esmolas que te deram Quem tá lá fora sorri, quem chora tá aqui Bem-vindo ao país que escola é só pra mim Noria e uns controlam sistema e roubam bi Outrilhões diante dos nossos olhos Eu vim pra deixar claro esse meu ódio Transpira a revolta dos poros Vim pra apontar o walk, vi por fogo nos fóruns Fico louco, sóbrio com tanto episódio É tanta corrupção que hoje o governo é negócio Quero logo resposta pra duvidar Cadê nosso dinheiro se não foi pra escola publicar? Minha revolta é multiplar, qualquer voto nosso é morte súbita É muita verdade exposta só em uma música? É fato pro fato, pra acabar com a raça rápido Pra exterminar o senado e os deputado a cada passo Igual gato caça rato, pra não ter mais lava jato Pra não ter mais delação premiada pra safar Só agradeço ao Costa pela oportunidade Eu precisava de um espaço pra cuspir o mais verdade Nós tamo invertendo o valor de ostentação Ostentação é o professor vim pra dar aula de Ferrari Na favela as mães ganham presente, dia dos pais Que nós entra no mercado e segurança vem atrás Delação premiada é coisa pra bandido rico Aqui em X9 nós explode amarrador no kit gás Sem ninguém pra registrar, teste de DNA Nós é filho de Kadin de cada um mesmo Eu sou um Kadin de beira-mar, Kadinho de Escobar Kadinho de Marcola e um Kadin de Zé Pequeno Essa é a fábrica de monstro, se me nota um parrebento Tudo pronto pro confronto, pior do que tu tá vendo Fala mal de outro MC, perdeu uma hora no estúdio No país onde as pessoas tão morrendo por minuto Enquanto eu faço esses versos uma mulher é assassinada E o pior que eu tô grimando apenas há 30 segundos Policial me deixa puto, atrapalha meu comércio Vou chamar o meu patrão porque essa coca é do Aécio Tô igual tiro de pistola, fruto pra fazer história Tô assassinando o Dória com meu rap de protesto E por onde eu andei as ruas sabem Meu amigo é um cachorro e não tem mais ninguém Se tu vive pelas notas que te cegam Vai morrer pelas esmolas que te deram Música 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 Música